Tu sabe fazer a princesa? Sei! Então faz uma princesa? Eu vou fazer uma princesa num castelo E vai dizendo, tu desenha e vai dizendo o que tu tá fazendo da princesa, tá? Diz O que é isso da princesa? É o olho, é? Isso aí não é, isso aí é um castelo Ah, primeiro tu tá fazendo o castelo É Entendi Vai dizendo o que tu tá fazendo? Vai dizendo a história da princesa, como é a história dela? Uma linda princesa, assim é o castelo Aí ela continua a subir E ela continua a subir Com o negócio que hoje tava escolhendo aí Entendi Aí o príncipe não chega não nessa história, né? História de princesa Que chegou? História de princesa sem príncipe? Era Se eu uma vez fiz o peixe Já pegou, se eu ia a princesa Eu tô fazendo E agora eu vou fazer a princesa Aqui Um castelo Um olho Outro olho As pernas Outra perna E outro O braço Outro braço O cabelo grande Outro cabelo grande Outro cabelo Olha aqui Que lindo Olha aqui a princesa Vira assim, levanta o papel e vira assim Aqui Vira aqui, deixa eu ver Aqui Aqui Que lindo É uma princesa dentro do castelo, né? Agora desenha o resto, as amigas princesas dela Não, tem que fazer o príncipe também Então faça o príncipe Com o quaco Sei lá Com o quaco vermelho Com o quaco vermelho Cadê a palmetra vermelha? Eu acho que caiu Caiu não Deve tá embaixo do papel Embaixo do papel? Achei Agora eu vou fazer o príncipe, viu? Faça Um príncipe Agora tem que contar a história do príncipe Enquanto tá desenhando Uma vez Um príncipe Que chamava a princesa A pin... Ai, a casa de... Ah, essa aqui é o... Ah, o pinte que mora Na cama dormindo Você sabe? Sei Por que ele tá dormindo? Não, não sei não Por quê? Porque ele tá cansado Pra pegar a princesa Ah, ele tá dormindo Porque ele tá cansado da princesa Eu tô fazendo... Tô fazendo uma cama Pra ele dormir, né? Ele é o príncipe Agora eu quero desenhar ele Aqui na cama Desenha Ele tá dormindo Dormindo, dormindo A princesa Tá feliz E a princesa Tá dormindo Acordada Acordada Isso aqui é o príncipe Que tá com o short E agora eu vou fazer O casaco dele Tô fazendo o casaco Tá bom? Tá bom Isso aqui é um caranguejo Hoje ele não era um príncipe? É um caranguejo Agora virou um caranguejo? Como assim? Não entendi Eu vou fazer outro aqui Tá bom? Tá bom Tem que fazer contando a história Uma vez um príncipe dormindo na cama E depois ele chamou a princesa Deixa eu fazer uma bolinha Ele vai dormir embaixo Na cama E eu vou fazer Eu vou fazer a cama Eu tô fazendo Um mosquiteiro Para o mosquito não pegar eles Para que serve o mosquiteiro? Para quê? Porque a maçoca vai morder ele Entendi E eu vou fazer Duas Duas princesas Ele tem duas princesas, Zé? Não Eu vou fazer Um homem aqui Outro homem Que eu faço duas princesas E dois príncipes E duas princesas Entendi Faça Eu vou fazer Eu tô fazendo Um homem Um olho Outro olho Cabelo Eu vou fazer O cabelo dele é azul E azulzinho E a cor A cor é dele A cor é dele É desse, não é? Esse é azul Isso aqui Que cor é essa? Azul Ai, a tampa Eu pego Vai desenhando Eu vou desenhando Ah, já pegou Já peguei Eu tô com a tampa Eu vou desenhar Ele é azul, não é? O cabelo dele vai ser azulzinho E a princesinha Chamava ele de azul Sim, príncipe Foi? Foi Como é o nome do príncipe? É É Gui Príncipe guarda Príncipe guarda Não O príncipe é A cor O príncipe chama Bucu 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 O guarda O guarda Pronto O príncipe é o guarda Ele E depois eu vou fazer A princesa Cinto dele Tá bom? Tá bom Pequenina Pequenina Pequena, vi Um homem E ele dá E ela dá a mão Eu vou fazer a princesa Com a caneta, não é? Pronto? Pronto E cadê a caneta? Tá aqui E eu vou fazer o vestido dela E o cabelo dela grande Fazer a princesa Aqui não Eu vou fazer aqui também Eu vou fazer uma cama Tá bom? Tá bom E eu vou fazer o bebê Tá bom Ele mora no berço Mas é da princesa E eu vou fazer o olho dele O bebê dela Ele é um bebezinho Ele faz cosinha na princesa Tá bom? Tá bom Ele tem uma perninha pequena Sabe? Uhum Ele fala Com a princesa E ele Ele Ela Ela é uma bebezinha Ela não fala É só chão Gugu e tatá Tu já foi bebezinha? Já uma vez Quando eu era bebezinho Eu esteve com meu cabelo preto E agora? Ele é que cor? Marrom Amarelo Marrom Amarelo Eu vou fazer uma princesa Vim? Faça duas Duas princesas? Oh Tá bom Oh Uma princesa É aqui não Não é? Eu vou fazendo uma princesa E você Fica fazendo o que? Tamiami? Eu tô no computador Fica fazendo o que? Tô colocando coisa no computador Ah, tá bom Eu vou fazer o cabelo da princesa grande Tu gosta de cabelo grande? Tu gosta de cabelo grande? Eu tô fazendo Mas Ela é mais Ela é grande Tem cabelo grande? Mas vai crescer? A minha mãe chegou na cintura amanhã E é? Eu vou ficar no carnaval Você nunca fez Falei Você vai pegar nenhum Sabe dessa musica Não sabe nessa musica Você não vai Não vai essa festa que essa Gabi Não vai nem prestar Não vai nem prestar Não vai nem prestar Até que nem Eu vou fazer o cabelo grande? Tchau Tchau